É o seguinte, se você entender, Daniel, o futebol, o futebol, ele tem um esquema, se você, se você, é simples, é simples, você não tem que correr atrás, o futebol não é uma mistura química, você coloca uma cor de roubo e tem um resultado, absolutamente, não, você tem que ter um projeto e esse projeto tem que ser respeitado. Eu tava no ar fazendo essa papagaiada, eu toco o meu telefone e ele fala assim, e fala que os caras da imprensa não respeitam a nossa ideia. Olha o seguinte, velho, câmera em mim aqui, é o seguinte, velho, isso aí é uma vergonha, ou eu tô errado, pô, quer dizer, o ser humano, o ser humano, entendeu? Olha, quero mandar um beijo pro Roger, que é um pago das guitarras, um pago, ou eu tô errado? Tá certo, tá certo, tá certo. Por exemplo, o Francisco Coco, o Francisco tem uma característica de... E aí você não pode sair do... Vou dar aula agora pra vocês, aula de interpretação. Vocês vão aprender a fazer o italiano que eu estou fazendo agora. A frase é assim, tutti buona gente. Italiano, ok? Olha, presta atenção como... Se alguém, algum italiano, se chorar, lembrar de sua terra, controle-se. Calma. Tutti buona gente. Impressionante, não é? Muito bem. Impressionante. O cinema brasileiro... O cinema brasileiro está passando por uma etapa, que é a etapa do acreditar em si. Isso é maravilhoso pro cinema, né? Ele chegou e falou, pelo amor de Deus, eu nunca fui tão homenageado em minha vida. Melhor pessoa do mundo. Eu saí do estúdio já com aquele tom na cabeça, entendeu? As mariposas quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Boa noite. Muito bom. Excelente, cara. Olha, muito bem-vindos aqui na Hora da Hora. Olha, é um prazer muito grande estar recebendo esse músico, esse maestro, esse gênio da música popular brasileira. Tim Maia, muito obrigado pela tua apresentação. Obrigado você, meu irmão. Eu estou feliz, estou muito feliz de estar aqui porque São Paulo sempre me abraçou, meu irmão. Pô, e eu fui fazendo pergunta e me dá. Não, e os caras pediram pra nenhum jornalista, tá cheio de jornalista querendo tirar fã do Tim Maia. E aí fechando a porta da rádio, caramba. E eu continuei. Tim Maia, porra e tal. Dá uma palhinha, Tim Maia. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. E aí, porra, impreviso. Porque ele falava assim. O problema é o seguinte, Daniel, eu vou explicar pra vocês e vocês entenderem, meu irmão. Porra, acabou o jogo, meu. Você está nervoso, você está puto da vida, meu. Aí o cara aqui, o primeiro aqui, ele faz uma pergunta. Ô, Muricy, por que você não entrou com o Jadson no segundo tempo? Pô, por que, meu, o esquema tático deve ser jogado diferente. E os caras estão lá em cima comendo e falando, meu. Aí daqui a pouco o cara desce, meu, e fala assim. Ô, Muricy, por que você não entrou com o Jadson no segundo tempo? Porque a sua mãe não quis, meu. Você precisa parar de falar essas bobagens que você fala no rádio. E o Pelé falou pro secretário dele, o Pepito. Bicho, tem mais de 10 anos que eu não dou uma entrevista em rádio. Eu não estou falando nada em rádio. Minha mãe está falando essas coisas, eu estou preocupado. Tá bom. Aí um dia, o Maradona falou muito mal do Pelé e eu fiquei esperando o Pelé dar um troco, que o Pelé não deu. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer, eu vou dar o troco. Olha, gente, estou lançando... Oi, gente, tudo bem? ABC. Olha, eu estou lançando o leite Maradona, agora em pó. Saiu na Argentina, isso. Saiu na Argentina e tal. Saiu como se fosse o Pelé. Mas eu não falei nada disso, pelo amor de Deus. Aí o cara falou, é um cara da rádio que imita você. Pô, vamos lá agora, agora. Eu quero ir lá agora. Porque ele ficou feliz, porque ele achou que a mãe dele estava ficando, né? Ele ficou feliz. Ele chegou lá, entrou no estúdio e... Olha, vou profetar você, você, você... Ele chorou e me abatou. Pô, demais. Verdade, é uma coisa mais divina do que espiritual, não é? Aí é outra coisa. É uma coisa que já está intrínseca na música. A própria musicalidade de Caetano já está intrínseca. Mas você imita o rei Charles? Sim, imita o rei Charles também. Eu faço o rei Charles no show. Jesus estava sentado na Santa Ceia, pegou um pão e dividiu entre todos os apóstolos. E contou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Jesus contou novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, Jesus perguntou. Escuta, quem são vocês dois aí da ponta? E eles falaram, nós somos Tony e Doak do túnel do tempo.